Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar sobre um assunto meio chatinho que pode acontecer com quem pedala que é o de ganhar alguma cicatriz por exemplo, eu tenho uma cicatriz bem aqui na minha mão que aconteceu quando eu estava virando a minha bike para trocar a câmera a Thalita já deve ter mostrado em algum vídeo que tem um jeito de você virar que é pegando no tubo do quadro que fica abaixo do selim e outro no dos lados do garfo daí você pega e vira a bicicleta pela lateral só que um belo dia eu virei pegando pelo lado da coroa então quando eu estava para colocar no chão o quadro ele deu uma escorregada e a coroa foi direto e furou a minha mão teve uma outra vez que eu estava descendo por uma ciclovia que era bem comprida e tinha uma leve descida o problema é que no meio do caminho o canteiro central estava meio quebrado e tinha um pequeno bloco de concreto bem no meio da ciclovia como era um bloco pintado de branco, sei lá, eu pensei que fosse um pedaço de papel ou resto de garrafa de plástico e acabei não desviando a sorte é que eu estava bem devagar, então quando eu caí de lado eu não me machuquei tanto mas mesmo assim rolou um pouco do braço e do lado do cotovelo para quem não sabe orientais costumam ter uma facilidade de formar queloides ou manchas na pele então formou uma mancha bem aqui no meu ombro e outra aqui do lado do cotovelo também teve uma outra ocasião em que eu me machuquei e ficou um bom tempo com cicatriz só que agora já sumiu que eu estava parada com a bicicleta e ela deu uma leve tombada para o lado e a coroa foi parar bem no lado da batata da minha perna então ficou um bom tempo com os quatro furinhos bem aqui do lado e com vocês, já aconteceu de se machucarem de algum jeito inusitado e ficaram com alguma cicatriz? conta aqui nos comentários a sua história se vocês gostaram desse vídeo é só deixar um curtir e se quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades é só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sobe um vídeo novo e se inscrever no nosso canal